Fala pessoal, bora lá pra mais um videozinho Fiz aí o jardim, né? Tô aqui com a minha rosa do deserto Certo? Não lembro a idade dela Mas ela nunca floresceu Tá? O papai me deu ela aí Já trabalhou nas raízes, né? Fez o trançado aí nas raízes E ontem eu Eu vim e coloquei o separador de jardim Porque eu plantei aí essa graminha Esmeralda E ela dá uma sufocada nas plantas Coloquei areia por baixo Por cima da terra, por baixo dessas pedras Coloquei pedrinha braca Aí eu tô querendo fazer ela dar uma florida Ela tá meio murchinha Assim Feinha, né? Então comprei hoje uma torta de mamona Meu pai falou pra mim comprar lá Tá? E vou tá utilizando aí nela Quero mostrar pra vocês o resultado aí depois Certo? Hoje é 23 de junho de 2020 Vamos ver aí quanto tempo que vai demorar Pra ela florir Tá? Tem aí modo de usar As instruções aí, né? Básica O que tem nela Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio Matéria orgânica Umidade, IPH Né, né, né? Que fala tudo Enfarelado grosso, tá? Tem as quantidades aí O material só deu pra fazer arroz do deserto Ficou faltando o pezinho de cajá E ali ficou faltando só pedra, né? Nessa arvorezinha aqui Show Não sei se consigo mostrar pra vocês O sol tá judiando aqui, né? Mas depois eu vou mostrar pra vocês o jardim bem bonitinho A parte da irrigação aí que foi feita, tá? Vou tá mostrando pra vocês ainda Falta a pintura aí Utilizei aí essa Essa calha aí Esse rufo, né? De zinco pra esconder os canos Certo? Vou pintar de branco Pra não ficar exposto Tem dois canos aí Um que vai pra ducha lá E o outro da irrigação Beleza? Aí hoje eu vou trabalhar nessa Nesse pezinho de cajá E vou adubar todos com Com a torta de mamona Na quantidade aqui que fala, né? No meu caso que pode ser Tipo de vasos, né? Que tá bem separadinho Então É... Vou tá utilizando aí Duas colheres de sopa, né? Pra cada um aqui Só pra frutífera Que é igual que fala Árvores frutíferas, né? Mas aqui eu vou utilizar um pouquinho mais Mas não essa quantidade De um quilo não No pezinho de cajá Vou usar pouco também Umas oito colherzinhas Só pra gente testar Como é que é E aí a gente volta Pra mostrar o resultado aí Outro dia Então hoje 23 de 6 de 2020 Vamos ver Quando que vai dar resultado Deixa o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ative o sininho de notificação Beleza? Vamos seguindo o vídeo aí Hoje vou pôr o separador E pedras e areia No cajá E finalizar A árvore roxa Tá? E aqui É um Um pé de romã Que Ainda falta Finalizar Que falta Finalizar ele também Com adubo Igual a rosa do deserto Ele já tá com As pedrinhas aí também Beleza? Sou iniciante aí na área Vamos ver o que 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 vai aprontar aí Comecei essa brincadeira aí E aí pessoal Voltei aí ó Depois de um mês e 20 dias Que eu coloquei o adubo né Torta de mamona Tá toda florida Demorou por quê? Vamos levar em consideração Essa planta ficou 60 dias Fora da terra Tá? E da água Que eu trouxe ela lá Da casa do meu pai né Chegou que a gente Tava fazendo a reforma Não deu pra plantar Eu plantei No outro dia Os pedreiros chutou ela aí Arrancou Judiou bastante dela Mas ela tá aí ó Firme e forte Ela ficou batida 60 dias Fora da terra Tá? Mesmo assim sobreviveu Eu achei que ela nem ia vingar As raízes aí tá Já tá criando força de novo Tá? Elas já estão Pegando força E tá linda aí ó As flores Nesse tempo aí Um mês e 20 dias Depois que eu replantei Nasceu até isso aqui Que eu nem sei o que é isso aqui Mas eu deixei Tá bonitinho aí Deixei aí Tá? Tinha jogado adubo também No No pezinho de cajá né A gente já tá aí Hoje é 10 de agosto O dia que eu vou postar Eu não sei Se eu vou postar hoje Ou amanhã Tá? Mas hoje é 10 de agosto Já tem um mês e 20 dias E 50 dias Que eu joguei o adubo Tá bem floridinho Esse outro Essa outra arvinha roxinha aqui Ela só é bonitinha Não dá fruto né Dá bastante folha Bastante folha Uma vez por semana Pelo menos Eu dou uma rastelada aqui Porque você olha A grama tá verdinha Mas quando você passa o rastelo Sai muita grama seca Tá? Muito mato aí morto Tirei o pé de romã Tá? Já levamos ele lá pra chaca Deu uma romã A gente vai tirar dele E ele já pegou lá também Arranquei ele Fiz um adubais lá E mandei pro meu sogro Ele plantou Ficou bacana Ele já pegou lá Então essa graminha aqui Logo tá verdinha também Essa aqui eu trouxe outro pedaço de lá Pra fechar Certo? Então aí A torta de mamona É muito boa Tá? O resultado dela é Excelente mesmo Bem bacana Agora a gente vai fazer umas outras adubações aí Pra criar mais raiz capilar Com Eu acho que é B1 Se eu não me engano Tá? Vitamina B1 Meu pai que Que é mais Sábio aí Nessa Nessa área aí Ele organiza pra mim Já fiz aí Toda A parte aí da jardinagem Nos pés das Das plantinhas Certo? Falta agora Só a pintura A gente já colocou As pingadeiras aí No muro Então falta só a pintura Da parte interna Parte externa Ainda falta muita coisa Pra acabar Feita a pintura aqui Já vou passar Pôr iluminação A gente tem a iluminação Aí guardada Pra colocar Verdinha Jogando De baixo pra cima Certo? Graminha tá bem bacana Tá bem verdinha Bem bonitinha Bem viva E aí aqui Uma vez por semana É isso aqui É lixo Tem essa Quantidade de lixo aí Uma vez por semana É certeza Folha que cai E capim Mesmo aqui sendo bem pequeno Tem essa Essa produção aí Beleza? Likezão no vídeo Se inscreve no nosso canal Se você não é inscrito Ative o sininho de notificação Fui Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus